Graças e paz amados de Deus, você está no meu, no nosso ponto teológico, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu ainda estou me recuperando de uma forte gripe, né? Você dá para perceber pela minha voz, mas vamos seguindo, vamos seguindo. Para você que não me conhece, sou o pastor do São Porto, estamos aqui nas internets da vida, compartilhando conhecimento e hoje vamos mostrar, fazer o review dessa obra aqui, Morte e Ressurreição de Jesus, Reconstrução Hemeníutica, um debate com John Dominic Rossan, Os Paulo Augusto de Souza Nogueira e João Machado, é uma obra da Paulinas, com 166 páginas, no formato de debate, muito interessante, sobre Jesus histórico, tá certo? E para você que não é inscrito no canal, eu te convido a fazer parte da Família Ponte, dois segundinhos aí para você se inscrever no canal, um, dois, pronto, já faz parte da família, ative a notificação para você receber aí sempre as novidades, nossos vídeos, nossas lives, tá bom? Deixe seu like, compartilhe também, peço a você que compartilhe este vídeo aí nas suas redes sociais, nos grupinhos que você está no WhatsApp, indica aí o nosso canal para as pessoas, tá bom? Compartilhe aí, assim a gente vai crescendo juntos para a glória de Deus. E, só lembrando para você, eu sou afiliado à Amazon e vou deixar aqui o link, caso você queira adquirir essa obra, vou deixar aqui fixado nos comentários, tá certo? Vai ficar aqui nos comentários fixado, você pode adquirir não somente livros, mas qualquer coisa, através do nosso link da Amazon, você vai estar ajudando aí o canal. E, se você deseja fazer parte também do nosso grupo do WhatsApp, torna-se nosso apoiador, né? Talvez você já esteja aí um bom tempinho no nosso canal, quer fazer parte aí do nosso grupo VIP, do WhatsApp, então, tá fixado nos comentários o link do Apoia-se, você vai se tornar nosso apoiador aí, abençoando a gente com R$10,00 por mês, né? A partir de R$10,00. E aí eu vou colocar você no nosso grupo do WhatsApp, quando a gente bater a meta financeira que você vai ver aí na plataforma do Apoia-se, vamos começar a sortear livro de teologia para os apoiadores, tá certo? Muito bem, essa série aqui é uma série nova da Paulinas, né? É a coleção Que Dizem Que Sou. Então, temos aqui a sinopse, né? A pesquisa histórica exegética recente, que busca reconstruir a ação e a mensagem de Jesus de Nazaré, muito mais do que promover uma busca pelo Jesus original, explora novas possibilidades de compreensão dele. além das promovidas por nossas crenças e práticas tradicionais. Este Jesus, renovado pelas descobertas sobre o judaísmo do seu tempo e pelas implicações de seu estado social na Galiléia dominada pelos romanos, nos permite buscar novas e criativas expressões de fé no mundo contemporâneo. É nesta relação crítica e criativa entre o passado e o presente e entre hermenêutica e história que se inserem as conferências de Dom Dominique Croissant e as reações a ele apresentadas, que reproduzimos neste livro, todas elas focadas na possível reaproximação aos eventos que culminaram na morte do profeta galileiro, na compreensão do sentido da fé em sua ressurreição. Esses são os dois organizadores desse debate. Paulo Augusto de Sousa Nogueira, que é doutor em Teologia e Paranalisidade de Hildenberg, especialista em História e Literatura do Cristianismo Primitivo, atua como decente pesquisador na pós-graduação em Ciências da Religião na Faculdade de Teologia da Universidade Metodista de São Paulo, São Bernardo, coordenando um grupo de pesquisa sobre a apocalíptica judaica e cristã primitiva. E o Jonas Machado, pós-doutorando em História Antiga pelo Unicamp, doutor em Ciências da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo, MESP, mestre em Teologia pela Faculdade Teológica Batista de São Paulo, atualmente é professor titular no curso de Teologia da FTB, Faculdade de Batista de São Paulo, na área de exegésia hermenêutica do Novo Testamento. Muito bem, essa obra aqui, eu pensei que fosse uma obra recente, mas não muito. Ela foi lançada, né? Ela foi lançada em 2009, primeira edição. Estamos agora na primeira reimpressão de 2018, certo? Temos aqui o sumário, vamos ver o que diz aqui, ó. Temos a introdução, a morte do Jesus histórico, João Domingo e Coração começa, né? Escrevendo. A Ressurreição do Jesus Histórico. Hino a um Deus selvagem, sobre o filme de Mel Gibson, A Paixão de Cristo, muito interessante. A Vítima Maldita, a Perigosa Inversão que Fez da Cruz, a Árvore da Vida, Luiz Escavo. Comentários ao texto, A Morte do Jesus Histórico de João Domingo e Coração. O Pedro Paulo vai debater aqui com o texto do João Domingo e Coração. Quem não sabe, o Domingo e Coração é um ex-padre, um teólogo, arqueólogo ultraliberal. Na Morte Histórica de Jesus, a Denúncia Teológica do Imperialismo, Pedro Leão Vasconcelos. O Jesus Histórico na Hermenêutica de João Domingo e Coração e as Pesquisas de Religião. A Ressurreição de Jesus Histórico, modo significado, Elisânia Soares. A Derrota da Morte, o Estudo de 1º de 1515. José Adriano Filho, Resposta a João Domingo e a Ressurreição. Quem vai trazer? O Orquibald Mulford, o Drouf. O Diálogo de Vida e Morte, discernindo o exegeta e o teólogo em Diodo Nomenico e Coração. Interessante, ó. Afonso Maria, A Tortura do Mito, dos Detalhes, a Perda de Sentido. Paulo Augusto de Souza Nogueira. E é isso aí. E eu separei a introdução, né? Se separar aí pra ver trechos aí, pra ler trechos dessa introdução. Eu separei aqui um trecho, na página 103. Interessante para que eu possa ler juntamente com você, tá? É esse aqui. Muito bem. Na página 103, lá. O Jesus Histórico na Hermenêutica de Diodo Nomenico e Coração e as Pesquisas da Religião. Jonas Machado. Então, aqui ele faz aqui uma espécie de apresentação, na primeira página. Certo? Aí na segunda página ele começa. A palestra 1. A vida do Jesus Histórico. Já no prólogo de seu texto, o professor Crossan apresenta, em forma de perguntas, seu ponto de partida para investigar a vida de Jesus, de Nazaré. A questão que eu notei é por que Jesus aparece nos Evangelhos, frequentemente nas praias do Mar da Galileia, Marcos, Matheus, o Lago de Nezaré, Lucas. Ele se preocupa em responder por que Jesus deixou Nazaré para morar em Cafanaum e viver na beira do lago. Tendo em vista a questão mais geral que se faz sobre o porquê Jesus ter ganhado notoriedade justamente a partir dali, daquela época. Para Crossan, existe uma matrix histórico-geográfica na qual Jesus viveu. Mais do que um background, trata-se de um contexto sociológico-político, sociopolítico-religioso, que foi interativo e recíproco em relação a Jesus. Isto é, Jesus não só viveu nele, mas foi por ele influenciado, interagiu com ele e o influenciou. É com isso em mente que Crossan entende a questão do âmbito do programa imperial que denomina humanização por urbanização para comercialização, imposto na Galileia por Herodes Antiguas e seus interesses pessoais de se tornar rei de toda a terra do judeus. Em seus atos, Crossan e Número 6, para alcançar seus objetivos pessoais, Herodes Antiguas, sem sucesso no tempo de César Augusto, tenta uma nova jornada com a subida de Tibéria ao trono. Criou uma nova capital de sua religião, as margens do lago, darem o nome de Tibéria, em homenagem ao novo imperador, impõe novas taxas para aumentar a arrecadação e chamar a atenção do imperador para si. Mas, ao mesmo tempo, causa uma grande opressão aos pescadores que outrora viviam sem o peso de tais impostos. Para Crossan, tal opressão é simbolizada, embora não aprovada, pelo barco do primeiro século encontrado às margens do Mar da Galileia em 1985, que ele menciona no epílogo de sua palestra. Tal barco ficou conhecido como a escavação desde o inferno, por causa do estado precário em que se encontrava, já em sua época, como símbolo da dificuldade dos pescadores provocadas pelas atitudes de Antipas. Nesse contexto de opressão, segundo Crossan João Batista, Jesus surge como incômodo para a pretendida popularidade de Herodes Antipas, com sua aliança conjugal erudiana-rasmoniana, quando o condena a tal tipo de união conjugal. Vejam, muito interessante, né? Aí você vê aí informações interessantes, né? Aqui em suma, para Crossan João tinha uma pregação escatológica apocalíptica da iminência do reino de Deus. Este deveria ser implantado por meio de uma transformação de uma grande limpeza divina no mundo, o que de fato não ocorreu. Olha só. Interessante, né? A palestra 2, a morte do Jesus histórico. Então ele vai comentando aqui, né? Analisando aqui as palestras que Jean-Domingue de Crossan realizou, concordando, discordando. Uma obra muito interessante. Só lembrando a você, né? Que nós deixamos aqui fixado o link para você adquirir essa obra através do nosso link da Amazon. Você pode comprar essa obra através do nosso link. Não somente esse livro, mas qualquer coisa que você colocar no carrinho da Amazon aí, qualquer coisa que você for adquirir, adquirir através do nosso link, você vai estar dando uma força aí ao nosso canal. Tá certo? Olha só. Então, cara, para você poder estapar aí desses assuntos, é interessante você ter que ler livros assim, dessa estirpe, né? É o que eu costumo dizer. Essa aqui é a teologia de primeira prateleira, né, cara? Tá certo? Importante saber o pensamento desses teólogos, ainda que seja para discordar de tudo. Tá bom, pessoal? Tá aí mais um review. Acho que o décimo de vídeo está de bom tamanho. Dá para você ter uma impressão interessante dessa obra. Tá bom? Morte e Ressurreição de Jesus, Reconstrução Hermeníutica, um debate com o John Domenico Croissant, mais uma obra aí da série da Paulinas, né, que dizem que sou. Ou seja, dá a entender, já tem dois livros já dessa série, dá a entender que eles vão focar bastante aí a respeito do Jesus histórico, se eles continuarem lançando. Tá bom? Deus abençoe e até a próxima.